A madrugada do dia 6 de abril de 2009 ficou marcada na história de L'Aquila, capital da região italiana de Abruzzo. Um terremoto devastou a cidade. 309 pessoas morreram e 1.600 ficaram feridas. Dez anos depois, as vítimas foram lembradas numa vigília que contou com as presenças do primeiro-ministro Giuseppe Conte e de Nicolás Ingares, líder do Partido Democrata. Os terremotos são frequentes em Itália, mas a maioria não tem qualquer consequência. Em L'Aquila, o abalo mais forte, com magnitude de 6.3 na escala de Richter, foi sentido por volta das três e meia da manhã, quando a maioria dos moradores dormia. O sismo durou cerca de 30 segundos e foi sentido em Roma, que fica a 95 quilómetros de distância. O município de 70 mil habitantes ainda não foi totalmente reconstruído. E as obras só devem terminar em 2022. O centro histórico de L'Aquila é considerado o maior local de obras da União Europeia. O terremoto atingiu mais de 10 mil imóveis, incluindo atrações turísticas. Cerca de 9 mil famílias continuam a viver em habitações provisórias.